A linda flor de alecrim Quem dera ou quem dará O bem me quer Descolhar seu coração de mulher Na minha mão Aqui no meu coração Um colibri paixão Aqui no céu Cai no chão Já fez de mim canção Quem dera ou quem dará Cerveja, flor e posar A linda flor de alecrim Que mora em mim Aqui no meu coração Um colibri paixão Aqui no céu Cai no chão Já fez de mim canção Quem dera ou quem dará O bem me quer O bem me quer Descolhar seu coração de mulher Na minha mão Quem dera ou quem dará Cerveja, flor e posar Ali na flor de alecrim Que mora em mim Aí sim, eu não falei Ali na flor de alecrim Cerveja, flor e posar A linda Breaking B Alguém é uma obra que fez com escolha Obrigado.